Eira, abaixou Ah, comemos, né? Comemos, né, Marcílio? Aí, ó Vamos ver Já mordeu? Ô, a merda Aí, ó, tarrafada do nosso amigo Marcílio aqui em Torres Aí, ó, tarrafada de virota Dezessete de fevereiro Mole de torre É nóis, é nóis Ao vivo, aí, ó Um videozinho na íntegra É Aí, ó, a merda, tarrafada de virota Não abriu, né, Marcílio? Não abriu Tá aprendendo o guri novo Ê, aí, ó Fazer um videozinho de pertinho aqui Aí, ó Ó o chuleio, chuleio que é bonito Ó o chuleio, Marcílio, é? Aí, ó Aí, ó, aí Tempiá e bãojunt Pai, ó, que ele trebuie, Marcílio, quítante a lua, né? Tá, ó Ó, cê, Marcílio, bãe É um pirata, néga?